Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 9 de abril, estamos na segunda semana do tempo pascal e celebramos hoje a solenidade da anunciação do Senhor. Vamos editar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porais o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque, para Deus, nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, Nós celebramos hoje uma solenidade, a anunciação do Senhor. Na verdade, essa solenidade é transferida, porque o dia fixo dela no nosso ano litúrgico era o dia 25 de março. Só que este ano foi Domingo de Ramos, e a Semana Santa, ela tem prioridade. Assim passado, a Semana Santa e a oitava da Páscoa, que é o centro da nossa vivência de fé, que é a Páscoa de Nosso Senhor, o primeiro dia após as festas pascais, foi colocada a solenidade da anunciação do Senhor. Esta é uma festa que está intimamente ligada com o mistério da encarnação, mais provavelmente dito com a festa do Natal de Nosso Senhor. Porque 25 de março, estamos exatamente, se fosse no dia 25, exatamente a nove meses do 25 de dezembro. Por isso que se celebra hoje, no calendário principalmente ligado à festa do Natal, a anunciação, aquele momento que o Sim de Maria fez que o Verbo se fez carne em seu ventre para a nossa salvação. E é interessante que, neste ano, por causa da providência do nosso ano litúrgico, nós temos a graça de fazer esta reflexão da complementariedade que há do mistério do Natal com o mistério da Páscoa de Nosso Senhor. Como nós escutamos, na noite do Natal, hoje nasceu para nós. Sim, o Verbo se fez carne e nasceu para nós. Nasceu para nós aquele que morreu por nós e nos ressuscitou com Ele para a vida eterna. Queridos irmãos, que mistério profundo eu e você podemos contemplar. O mistério do Natal tem seu ápice no mistério pascal de Cristo, porque nasceu para nós o Salvador e a salvação foi nos conquistada pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, neste dia, celebrando esta grande solenidade, nós somos convidados a tomar este testemunho, nos motivarmos, nos unirmos à figura de Maria Santíssima, porque ela nos ensina a renovar o nosso sim ao Senhor. Mas, esse sim de Maria é consequência de um sim anterior, o sim de Cristo. Cristo, ao receber a proposta do Pai na trindade, Ele diz, sim, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Tu me formaste um corpo. É a segunda leitura desta grande solenidade. O sim de Cristo que tomou a nossa humanidade deve ser respondido por mim, por você, também com um sim generoso. Mas, diferente do Cristo que diz sim a se fazer homem pelo mistério do Natal, levado à plenitude pelo mistério da Páscoa, o nosso sim é tomar posse do projeto de Deus que nos faz participar da sua divindade. Se o verbo se fez carne e se tornou um de nós, foi para que, assumindo a nossa humanidade, sendo homem como nós, tomando as nossas culpas e ressuscitando, nos divinize, faça a nossa vida divina, nos dê a graça de viver uma vida digna para as coisas do alto. Que o Senhor nos dê essa graça nesta grande solenidade. Que a anunciação do Senhor seja para nós recebida com grande júbilo, porque nesta anunciação está anunciado a esperança e a vocação da nossa existência. Somos chamados para o céu. Aquele que desceu do céu veio anunciar que eu e você somos destinados para a glória eterna. Por isso, nesse dia de hoje, renovemos o nosso sim. Segundo Maria, a semelhança de Maria, digamos o nosso sim para sempre, o nosso sim para a glória dos céus. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.